E o cliente Sonervig sai satisfeito com o atendimento, com a qualidade, o conforto da linha Ford e a promoção especial nessa semana, gente, não dá pra perder, hein? Você que tá sonhando com o seu carro, ai, o que eu vou fazer? Eu quero um plano especial. Como é o plano de vocês, Karen? Explica pra gente. Bom, a entrada é parcelada em três vezes. Tá, que já facilita bastante, né? Isso, 399 mensais. Você sai daqui com seguro total, IPVA, licenciamento e frete já incluso, com a melhor taxa de juros do mercado, é só comparar da de 10. Gente, que loucura! Então, por 399 reais ao mês, você tá levando o seu carro com tudo, hein? Seguro total, IPVA. E nessa hora que todo mundo fala, eu vou gastar com seguro, eu vou gastar com IPVA, olha aí, ó, tudo incluso, você tá saindo com o seu carro zero. O seu carro tá aqui na Sonervig. Fora, gente, que pra toda linha tem uma condição especial, né? Toda linha Ford. Inclusive, a Ranger Nova chegou aqui, modelo XLT, é isso? Isso. Olha, gente, não perca a promoção, hein? Pra toda linha Ford, aqui você faz um excelente negócio com essa taxa de juros que é excelente. É bom que você venha até aqui, pergunte pro pessoal e faça uma análise. Você vai, com certeza, cair de costas. Aproveite, diga, Karen. Nós também compramos o seu carro usado, mesmo financiado, tá? Você sai com o Ford zero quilômetros e com dinheiro no bolso. Isso é muito bom, né, gente? Então é só aproveitar. Olha, todo esse pessoal tá fazendo um excelente negócio aqui na Sonervig. Acho que a maioria tá levando o carro, não? Pelo que eu ouvi por aqui, gente, com esse preço não dá pra perder, não, hein? Segunda, sexta, das 8h às 19h, sábado, domingo, das 9h às 18h, Avenida Ricardo Jaffé. 1283, no Ipiranga, telefone Karen. 61601000. 61601000. Sonervig, não perca a promoção. Vem pra cá.